Eu vou fazer um dia pra você também, um festozinho, um festozinho, ai, estamos bem, estamos bem, estamos bonitas, você é o proteger, tá ótimo, tá ótimo, ela é uma ótima festa. Eu vou deixar ela se apresentar rapidinho, porque esse é o assunto que mais tem me interessado ultimamente, então eu estou com o privilégio de ter aqui ao meu lado uma profissional dessa área. Então se apresenta, amor, para as pessoas que depois eu quero tirar várias dúvidas. Claro, bom, meu nome é Karine, sou enfermeira obstetra, graduada no Brasil, atualmente em Portugal, como doula, fiz a faculdade de enfermagem. Durante cinco anos, fiz a especialização em obstetrícia durante mais dois anos e nesse percurso, nesse caminho eu descobri a dola, ser doa, que é ajudar as mulheres durante o processo de pré-natal, parto e pós-parto. E você veio parar aqui em Portugal por quê? Porque meu marido tem cidadania portuguesa. É igual eu também, eu tinha cidadania portuguesa e eu paro aqui também. Porque meu marido tem cidadania portuguesa, estudamos as possibilidades e viemos. Não porque a vida estava ruim no Brasil, mas é a oportunidade de experienciar uma nova vivência. Nossa, foi igualzinho a gente. Aproveitar as oportunidades, por isso. Eu comentei no meu vídeo, eu tinha falado que no Brasil, que aqui no sistema público é parto normal. Sempre. Aí disseram que lá também. Então, sempre de acordo com a Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde que é no Brasil e aqui é o Sistema Nacional de Saúde, sempre a gestante vai ter, não a preferência, mas se ela faz um pré-natal de baixo risco, a tendência é ela fluir para um parto normal. E mesmo ela tenha alguma alteração que deve ser acompanhada pelo médico que está reto durante o pré-natal dela, tendo pressão alta ou diabetes, a primeira escolha em todos os gabinais, nós falamos de todos os manuais de saúde, tanto em Portugal, Irlanda, Londres, é o parto normal, porque é menos risco para a mãe e para o bebê. No Brasil, um pré-natal sendo bem feito pelo Sistema Único de Saúde, sabemos que o sistema tem falhas, enfim, mas fazendo um pré-natal bem feito, redondinho, essa mulher vai ter o parto dela normal pelo Sistema Único de Saúde. Nós temos no Brasil a Redsegonha há alguns anos, que é estímulo ao parto normal, claro, sendo a gestante muito bem assistida, tanto por médicos obstétricos, como enfermeiros obstétricos. Estão tendo uma nova formação de enfermeiros obstétricos muito boa no país, então elas estão colocando, finalmente, assumindo, colocando a mão no parto, assumindo os partos, porque é o que a Organização Mundial de Saúde, a Redsegonha, o Ministério da Saúde Preconista. Cá em Portugal, a taxa de cesárea é muito inferior ao do Brasil, não tem como comparar, eu acho desumano comparar, não tem comparação, e as gestantes, elas têm algumas oportunidades ou escolhas melhores do que no Brasil. É engraçado, porque, igual eu estou fazendo curso de gestante, né, aqui também, e a visão que às vezes se tem da segurança da cesárea, que é totalmente o contrário, a segurança é o normal, né, porque a cesárea é uma operação, mas a gente tem essa visão, né, exatamente, foi mudando a visão e o risco da cesárea é muito maior do que do parto normal. O parto normal, o próprio nome já diz, é um parto fisiológico normal, o corpo da mulher vai trabalhar, o bebê, quando estiver pronto, vai nascer, então os riscos da cesárea são muito maiores em relação ao parto normal. É importante que as mulheres tenham essa consciência do parto normal. infelizmente, nós, viemos do Brasil, a gente tem uma crença, eu pelo menos tenho, acredito que você também, muito negativa em relação ao parto normal, que é muito daquilo... Cultural, né? Cultural, que é um ciclo de tensão, medo, dor, sofrimento, contração, já é um nome que assusta a princípio, eu sempre falo para as gestantes que eu acompanho aqui em Portugal, eu aprendi isso aqui, não é uma contração, é uma onda que está viva, porque quanto mais ondas você tiver, mais rápido você vai ter o seu bebê nos seus braços, e é um processo fisiológico, tem a contração, através da contração vai ter a dilatação do útero, o bebê vai descer, vai encaixar, vai abrir e vai nascer, mas isso leva sim um tempo. Assim como nós temos as nossas necessidades fisiológicas, o parto também é um evento fisiológico, então não é imediato, por isso que a gente fala trabalho de parto. Parto normal pélvico, porque esse é um assunto super, né, o bebê sentado e fazer parto normal, acho que tem que, o médico tem que, não sei o que acontece... Não sei o que acontece... É, não sei se o médico tem que ser bom, ou não sei o que, porque é diferente... É a segurança do profissional que não vai estar assistindo, é, pela legislação no Brasil, enfermeiras não têm respaldo para assistir parto domiciliar, desculpe, pela legislação no Brasil, as enfermeiras não têm respaldo para assistir parto pélvico, isso só o médico obstetra pode assistir e vai da segurança do médico, da formação profissional que ele tem, se ele vai vir a assistir ou não. Em outros países é muito comum, o parto pélvico, o bebê nasce, tem os exercícios, como a gente estava conversando antes de gravar, tem os spinning babies, tem a manobra externa que os médicos fazem, spinning babies são exercícios que você pode fazer em casa, que ajudam o bebê a rotacionar, ajudam o bebê a virar. Mas, somente médico pode assistir parto pélvico e vai da segurança do médico. Infelizmente, no Brasil, é muita cesariana em relação a isso. Pelo pélvico, eu estou perguntando por que o João está sentado. Vai virar, vai virar. Mas tem tempo, né, porque eu li que era das 32, das 36, ou até tem tempo na hora, vira na hora. Exatamente, tem que ter espaço para ele virar. Filha de um bom torcedor. Se ele quiser virar, né, João? Se ele quiser, ele vai virar. É, eu também estou assim, eu falei, deixei ele. E se ele quiser ficar sentado, né? É, eu também. Ela até mexeu aqui, eu não vou falar dele. Mas eu sinto que tem mudado muito no Brasil, a mentalidade, né? Agora, assim, a questão do pato normal, está todo mundo se formando mais, a gente está mais... Está uma onda, que eu falo, de humanização muito bonita. Temos muitas doulas formadas. Enquanto eu estava lá, nós formamos duas turmas de doulas. E vim para cá e formou mais uma turma. E provavelmente vamos formar outras turmas, apesar de nós estarmos na cidade, que é Ronda, Anópolis, Mato Grosso. Mas existe inúmeras escolas no Rio de Janeiro e São Paulo, que fazem a formação. É mais um trabalho psicológico, né? Essa doula, né? Não é nada de mão na massa, né? Não, a mão na massa são as enfermeiras obstétricas, que podem fazer os cultos, solicitar exames, fazer o toque. Aqui, as enfermeiras obstétricas, eu percebo, são muito mais autônomas do que no Brasil. No Brasil, nós estamos caminhando para uma autonomia. Que, de fato... Elas que fazem o parto mesmo. Elas comandam o cenário do parto. Chamam o médico somente quando tem alguma distócia, alguma intervenção, que precisa de alguma intervenção médica, que fugiu ali do padrão da normalidade. Então, nesse ponto aqui, a gente está bem evoluído. O que difere, de fato, que é o que eu sinto, é que no Brasil, algumas cidades têm lei das doulas. E aqui em Portugal ainda não existe essa legislação. Mas isso vai muito da equipe do hospital, de chegar, saber conversar, para a doula entrar junto com a gestante. Com a gestante. É, porque aqui também, cada hospital, aqui em Portugal, é de um jeito. Eles não são iguais, né? Não. Cada hospital tem um tipo de atendimento, um tipo de parto, plano de parto. Plano de parto, boa, muito interessante. Adorei. Plano de parto aqui é lei. No Brasil, infelizmente, alguns hospitais ainda nem conhecem. Aqui é da legislação. E é no plano de parto que a gestante e o casal costumam estudar. Fala o que quer. O que quer. Eu quero isso, não quero isso. Não quero infusão de ocitocina, porque um trabalho de parto fluido, normalmente, não vai precisar de surinho, né, ocitocina. Não quero episiotomia, né, episiotomia não é necessário. E você acompanha depois da amamentação também? Sim, a doula está durante todo o processo de pós-parto. E qual que é o maior queixa, não queixa, mas dificuldade das mães? Dúvidas em relação ao bico do peito, que era invertido e achava que não ia... Não ia conseguir amamentar. Amamentar, que o bebê não ia fazer a pega. Porém, eu sempre falo que o bico não é estoque. É pelo processo de sugar do bebê, que o bico vai ser estimulado. E o leite também vai ser produzido. E outras de fissura, né? Porque é uma pega incorreta. O que mais acontece, né, parece? Porque eu tenho impressão. Pega incorreta no bebê, no seio. E sucção errónea, sucção errada. Pegou errado, vai sugar errado. É o que ocasiona a feridinha, né? A fissura no peito. Então, pra isso, tem as técnicas. Quando o bebê nasce, ele já tem o estímulo, né? De sucção. Mas aí a gente avalia se ele está fazendo uma pega correta. Geralmente, é só corrigir a pega. Caso tenha algum outro problema que precise de um trabalho mais profundo, que é raro, não é comum. Isso acontece, mas pode acontecer. Aí tem as consultoras de alimentação e os bancos de leite. Mas, geralmente, quando passa pelo processo de parto normal, que tem um contato pele a pele. Por isso, é importante ter o contato pele a pele, que a gente denomina golden hour, que é a hora de ouro. Com esse contato que o bebê... Quando nasce. Isso, quando nasce. O imprint, que é o olhar do bebê pra mãe, que é a conexão toda. Isso promove uma descarga de ouro, de citocina na mãe. Então, ali, o corpo todo... A mamãe arrepiou. O corpo da mulher está preparado pra alimentar. O bebê suga. É muito bonito. É tudo muito bonito. E se porventura essa mãe não tiver esse parto normal, que for pra uma cesárea, que ela tem esse momento respeitado. Não é? Que é a hora de ouro. A golden hour. Por isso que é a hora de ouro. Ou a hora de ouro. São os primeiros minutos de vida do bebê que ele vai estar ali com a mãe. Eu sempre digo, não há escolha sem informação. Então, nunca julgue uma mãe que optou por uma cesárea deletiva com óleo e data marcada. Às vezes, o que ela precisava é o que a Marcela está tendo aqui, que é informação. Ela não teve essa informação. Então, nunca julgue, né? Um dos principais pilares do Mindfulness, que é a atenção plena, que eu estou estudando cá em Portugal. Que é sobre o poder da mente durante o corpo, no trabalho de parto. Um dos primeiros julgamentos, um dos primeiros pilares, desculpa, é o não julgamento. Então, não julgue uma história na qual você não conhece. Exatamente. Apenas apoie essa mãe, esse bebê. Faça uma visita pra ajudar a limpar a casa, fazer comida. É isso que precisa, né? Cuidado do bebê. Cuidado do bebê. O que uma mãe menos precisa é de julgamentos. É verdade. Adoro. Respeitar cada uma com a sua opção, com o que quer fazer. Cada uma com a sua opção, exatamente. Maravilha. E agora, gente, vocês nem sabem que a Karine faz uma pintura de barriga. Eu estou muito empolgada que ela vai fazer em mim. E eu estou com medo, estou bem me assustada. Eu estou muito empolgada. Então, agora, eu só não vou ficar filmando porque não vai ter que acompanhar a pintura toda, né? Eu faço aí um antes e depois da minha barriga. E vocês vão ver essa obra de arte. Adoro eu tirar várias fotinhos. Que é de coração. Ah, adoro. Não sou artista plástica, mas é intuitivo. É uma pintura holística que a gente faz para a mãe ver o bebezinho na posição. Então, como o João está sentadinho, a gente vai fazer ele com a cabecinha para baixo, para ele virar. Ai, que delícia. E aí, a Marcela consegue visualizar. Adoro. E a mãe também. E a douro e o pai. Adoro. Então, vamos lá que eu estou ansiosíssima. Vamos. Gente, olha só. Já tirei um milhão de fotos. Eu estou apaixonada. Olha isso. Olha isso. Ó, vou deixar todas as redes sociais dessa artista para vocês. Porque você faz na barriga de todo mundo, né? Todo mundo. É só entrar em contato, ver como é que funciona. Que ela faça tudo para vocês lá na página dela. Eu vou deixar aqui de novo. Página de Facebook, Instagram. Karine Lima Doula, do Facebook. Instagram, Karine Lima D. Karine Limote. Ai, gente. Toda gravidinha merece uma barriga pintada assim. Para. Amei. Espero que vocês tenham gostado. Também vou deixar minhas redes sociais aqui. E até o próximo vídeo. Até. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.